Alegria É feliz quem tem paz, é feliz quem tem amor, a alegria vem demonstrar esta paz interior, este amor. A alegria voltou ao meu coração, e assim cantando estou esta linda canção, felicidade é tão singular, É feliz quem tem paz, é feliz quem tem amor, a alegria vem demonstrar esta paz interior, este amor. Por flores lindas contente estou, vejo as cores de um sol ao se pôr, Meu canto não tem fim, hoje alegre estou, Jesus habita em mim, Eis porque eu sou feliz, eis porque eu sou feliz. Amém.